Interrompemos mais uma vez a nossa programação para acompanhar ao vivo a entrevista de integrantes do Ministério da Saúde sobre o novo tratamento oferecido pelo SUS a pacientes com HIV AIDS. Neste momento, quem responde as perguntas dos jornalistas é a diretora do departamento de DST AIDS e hepatites virais do Ministério da Saúde, Adele Benzaquem. Vamos acompanhar. A incorporação do Dolotegravir na primeira linha de pacientes, que são pacientes novos, pacientes que vão iniciar tratamento, ele vai se dar a partir de janeiro de 2017. O departamento calcula que serão 80 mil pessoas que entrarão em tratamento já com esse benefício dessa nova droga. Essa nova droga também vai ser utilizada na terceira linha, ou seja, para aqueles pacientes que também têm resistência a outros medicamentos na terapia antirretroviral. Hoje se calcula que no Brasil tenham aproximadamente 18 mil pacientes que são resistentes às drogas, que também vão ser beneficiados com o esquema a ser utilizado com o Dolotegravir, que é um inibidor de integrase, é um medicamento de ponta, ele dá poucos efeitos colaterais, e principalmente é um medicamento que provavelmente terá uma durabilidade maior de uso dentro do Ministério da Saúde, por também não dar tanta resistência medicamentosa como as outras drogas já vêm apresentando. Quais são os efeitos colaterais que esse novo tratamento evita? Nós chamamos de alterações neuropsíquicas do Uefavirense, ele vai desde depressões, alucinações, sonhos vívidos, e as pessoas se sentem extremamente incomodadas, náuseas, vômitos, e o percentual de pacientes que têm esses efeitos colaterais é de 15% e eles acontecem principalmente nas primeiras semanas de uso. Por isso que nós estamos indicando imediatamente o Dolotegravir junto com 2 e 1 como esquema para aqueles pacientes que estão iniciando. Então eles não terão esses efeitos colaterais que hoje é uma grande queixa. Dizer também que essa é uma demanda da sociedade civil, principalmente das pessoas vivendo, das organizações da sociedade civil, de pessoas vivendo com HIV, para que o Ministério da Saúde fizesse essa mudança. E havia o impeditivo do valor da droga. O que o ministro mostrou, que aparentemente não ficou muito claro talvez, é o valor do comprimido. Então vocês imaginam que era impossível um sistema de saúde incorporar o valor de 5 dólares e 3 centavos por comprimido num tratamento. Então as negociações que foram encabeçadas, capitaneadas pelo próprio ministro, fez com que nós tivéssemos essa redução para 1 dólar e 50 centavos por comprimido a serem comprados. O 3 em 1, que já é uma medicação mais antiga, hoje ele custa 0,24 dólares. E aí existe um impacto muito grande. Mas o que mais, e aí eu queria agradecer o nosso diretor adjunto, que foi o trabalho de fazer um esquema onde nós pudéssemos usar, na segunda linha, medicamentos um pouco mais baratos para que nós não tivéssemos um impacto orçamentário também no nosso orçamento do departamento. Que hoje é de 1 bi.1 e que nós não poderíamos estar incrementando esse orçamento. Então, apesar do Dolotegravir ser mais caro do que o esquema atual de primeira linha, com as mudanças que fizemos, tanto na segunda linha como na terceira linha, isso aí não vai ter nenhum tipo de impacto orçamentário. A senhora poderia falar sobre como que essa medida coloca então o Brasil em uma guarda de tratamento de abertura? Poucos países no mundo têm utilizado, por questões de custo, o Dolotegravir como primeira opção no tratamento. Apenas países de alta renda já incorporaram essa droga. E sempre que o Brasil toma alguma medida de mudança, isso muitas vezes serve de exemplo para outros países, principalmente na América Latina e no Caribe, como vocês escutaram pelo diretor de DST AIDS e Hepatites da OPAS. Então, é uma liderança sobre o ponto de vista de demonstrar que é possível negociar e que é possível sim fazer essa incorporação. Porque nós temos que também entender que a incorporação de um novo medicamento requer uma estrutura que poucos países têm. Porque para chegar até a ponta essa mensagem de mudança, requer uma estrutura de assistência que poucos países têm. E que o Brasil, nós nos orgulhamos de ter essa facilidade de que qualquer modificação no nosso PCDT, ele chegue até os profissionais de saúde e temos, através do nosso departamento de DST AIDS e Hepatites Virais, sempre a capacitação que tem que acontecer em todas essas mudanças. Então, é por isso que para nós ficou extremamente confortável o início em janeiro, porque nós vamos ter um tempo para fazer todas essas modificações. E com a chegada do medicamento, os profissionais já vão estar informados e capazes de fazer essa execução. Obrigada. Obrigada. Bom dia. Nós acompanhamos aí a entrevista coletiva de Adele Benzaquem, que é diretora do departamento de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde. Ela falou sobre o novo medicamento que foi incorporado pelo SUS para o tratamento de doentes com AIDS, também, DSTs, na rede pública de saúde também, sobre os efeitos desse medicamento e a estrutura do SUS para oferecer esse tratamento. Ela falou logo após a apresentação que foi feita pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros. O Brasil agora, segundo o ministro Ricardo Barros, tem o melhor tratamento do mundo a pacientes de HIV AIDS. E isso, segundo o ministro, com economia de recursos, já que as negociações feitas pelo ministério, com as negociações feitas pelo ministério, foi possível uma economia de 70% no custo do tratamento, no custo do medicamento. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto